Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula da nossa disciplina de Educação e Sociedade. E hoje eu gostaria de iniciar a nossa aula com uma reflexão. A partir de que idade você começou a frequentar a escola? A partir dos 3, dos 4, dos 6 anos? E até que idade você permaneceu nos bancos escolares? Provavelmente até os 17, 18 anos. Você já parou para se perguntar se os seus pais e os seus avós tiveram uma experiência escolar parecida com a sua? Dependendo da sua idade, se você for fazer essa pergunta com os seus familiares, você vai descobrir que as respostas podem ser muito diversas. Isso porque essa experiência escolar como nós a conhecemos hoje, ela nem sempre foi assim. A história da educação brasileira, a maneira como a escola, com que as séries, as etapas do ensino foram pensadas e divididas, ela se transformou muito durante toda a história, especialmente durante o século XX. Para vocês terem uma ideia, essa divisão que nós temos hoje, de ensino infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ela só foi proposta em 1996. Antes disso, a idade que a criança entrava na escola, a quantidade de anos que ela permanecia em cada etapa do ensino era diferente. Quando a gente pensa, antes disso, alguns anos atrás, a gente vai ver que a ideia da escola, como esse espaço universal que agrega crianças e adolescentes, ela nem sempre foi assim. Isso porque nós precisamos considerar que nem sempre a noção de infância e adolescência, como nós a temos hoje, nem sempre foi assim. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele só foi criado, só foi escrito no final da década de 1980. Antes disso, não se existiam direitos para as crianças e adolescentes, e a criança e o adolescente não eram um grupo a ser resguardado por leis, a ser protegido pela família e pelo Estado, como nós entendemos hoje. Isso mostra que a história da educação e que o acesso à educação nem sempre foi da maneira como nós entendemos. Embora hoje nós ainda possamos fazer várias críticas a como esse acesso nem sempre é universal, isso já foi muito diferente. A gente pensar a educação no Brasil, durante muito tempo, ela foi um espaço quase que exclusivo da elite. As crianças e adolescentes que pertenciam às classes trabalhadoras, às classes mais populares, ou que moravam em regiões mais distantes dos centros, elas nem sempre puderam frequentar a escola, elas nem sempre tiveram acesso à escola. E isso é uma marca da história da educação no Brasil. Segundo o pesquisador Amarillo Ferreira Jr., a história da educação no Brasil é baseada em elitismo e exclusão. Isso significa que, embora existissem escolas desde os primeiros anos da colonização no Brasil, essa escola nem sempre foi para todos. Nem sempre todas as pessoas puderam ter acesso à educação. Isso porque, durante muitos anos, os espaços escolares eram quase que exclusivos da elite. E mesmo quando as classes trabalhadoras, quando as pessoas mais pobres frequentavam as escolas, quando havia escolas para elas, o currículo, aquilo que se ensinava, era diferente. Quando a gente pensa na história do Brasil, a gente precisa levar em consideração alguns fatos. O primeiro deles é que nós fomos um dos países que teve escravidão por mais tempo. Nós tivemos 300 anos de escravidão no Brasil. E é óbvio que esse fato deixou muitas marcas na nossa história. E especialmente quando nós pensamos na história educacional. Porque os escravos não tinham acesso à escola. Eles eram proibidos de frequentar a escola. Além disso, a gente vai ter outras questões importantes. Como os indígenas, o acesso da educação pelos indígenas, que também sempre foi uma ferida na nossa história. E também as mulheres. Então, até a metade do século XIX, a educação feminina era restrita, nas famílias de classes altas, a uma educação voltada para os cuidados do lar, para se tornar uma boa esposa e uma boa mãe. Então, as meninas aprendiam ali alguns dotes francês, piano, aquilo que as tornaria interessantes no mercado matrimonial. E algumas prendas domésticas, como bordar, costurar. Já as moças das classes trabalhadoras, classes mais simples, elas não tinham acesso à educação. Elas não tinham nenhum direito a aprender a ler e escrever, rudimentarmente, os seus nomes. Então, isso já mostra como essa chegada à escola, ela diverge muito, ela é muito diferente de um grupo para o outro. Outra coisa importante que a gente precisa levar em consideração, que o Ferreira Júnior aponta também nos seus estudos, no material que está disponível para vocês, é que quando a gente pensa na educação no Brasil, a gente tem que entender que essa educação é elitista. E esse elitismo começa desde as primeiras escolas de Beabá implantadas pelos jesuítas no Brasil, lá nos primeiros anos de colonização, que eram destinadas aos indígenas e que tinham ali o objetivo de catequizar e ensinar as primeiras letras a esses indígenas. Enquanto isso, para os filhos dos colonos, as escolas destinadas a eles eram os colégios, que tinham ali um currículo mais amplo, voltado para as humanidades. Essa diferenciação de currículo, ela permaneceu durante muito tempo e embora houvessem, né, e houveram muitas medidas para que se universalizasse o acesso a esses conteúdos, a gente percebe que mesmo nos dias de hoje, a educação ainda é elitista. Então, nós sabemos que hoje, uma educação de qualidade no ensino básico, no ensino infantil, fundamental e médio, ela está ligada às escolas particulares, né? Então, onde os alunos têm uma quantidade maior de aulas, uma quantidade maior de conteúdos, né? Enquanto isso, a escola pública, ela passa por um processo de sucateamento, né? Então, isso mostra como nós ainda vivemos uma situação de elitismo na nossa educação. E hoje, né, mesmo com todas essas garantias constitucionais que afirmam, né, que crianças e adolescentes precisam estudar, que esse é um direito das crianças e é um dever do Estado e da família garantir esse direito às nossas crianças e adolescentes, nós sabemos que ainda a educação não é acessível a todos. E aí, a gente vai ver uma série de reportagens que aparecem na TV de Tempos em Tempos que contam supostas histórias de superação, né? De crianças que precisam atravessar rios, né? Por horas, em barcos para chegar à escola, ou que precisam acordar de madrugada para pegar ônibus para chegar à escola, tanto no interior do Brasil como nas periferias. E essas histórias são contadas como histórias muito bonitas de superação, mas que quando nós fazemos uma análise mais crítica, nós sabemos que são histórias difíceis, histórias que não deveriam acontecer, né? Que todas as crianças deveriam ter acesso a uma educação que não precisasse com que elas fizessem esforços sobre-humanos, né, para ter acesso à escola e a aprender e ter seus direitos garantidos. Então, é essa reflexão que eu quero que vocês tenham em mente quando estiverem lendo os textos da unidade, e aí para que nós possamos discutir mais adiante nos nossos fóruns e nos nossos encontros nas lives, ok? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!